De volta para o aconchego, criação de Elba Ramalho. Acompanhamento de Dominguinhos. Estou de volta para o meu aconchego. Trazendo na mala bastante saudade. Querendo um sorriso sincero, um abraço. Para aliviar meu cansaço e toda essa minha vontade. Que bom poder estar contigo de novo. Roçando o teu corpo e beijando você. Para mim, tu és a estrela mais linda. Seus olhos me prendem. Fascinam a paz que eu gosto de ter. É bom, é tudo. Ficar sem você, vez em quando. Parece que falta um pedaço de mim. Me alegro na hora de regressar. Parece que eu vou mergulhar na felicidade sem fim. Ficar sem você, vez em quando. Estou de volta para o meu aconchego. 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 Vontade. Que bom poder tá contigo de novo Roçando teu corpo e beijando você Pra mim tu és a estrela mais linda Seus olhos me prendem, fascinam a paz que eu gosto de ter É duro ficar sem você, vez em quando Parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que eu vou mergulhar Na felicidade sem fim Lararara, lara, lara Mara, lara, lara Mara, lara Mara, lara Mara, lara Mara, lara